Olá, começa agora mais um Entre Quínicas e hoje eu tenho aqui comigo a presença da professora e doutora Nádia Crociani, ela que veio do Uruguai, ela é docente lá da faculdade UDELAR no Uruguai e está conosco aqui a palestrante convidada na pós-graduação de anestesiologia do Instituto Qualitas. Obrigada professora. Boa tarde, obrigada pelo convite. E nós vamos começar falando um pouquinho do tema dor, né? Eu queria perguntar professora, qual que é a importância do tratamento da dor? Então, temos que pensar antes que nada que dor está muito ligada a quê? A bem-estar animal. A gente deve saber diagnosticar e tratar dor para dar bem-estar aos nossos pacientes. E quem que é o melhor que diagnostica dor? Sem dúvida, o proprietário em casa. Por isso que a ajuda sempre do proprietário é essencial para tratar dor, levando assim desse jeito o bem-estar para o nosso animal. E, claro que a dor vai interferir em muitas funções, como o animalzinho que não quer mais me cumprimentar na porta de casa, não quer sair, não quer brincar. A gente, então, aumenta a expectativa de vida, porque a dor também vai trazer algumas complicações, como diminuição de, por exemplo, imunidade no nosso animal, traz estresse. Muitos fatores que não ajudam, então, no que é bem-estar animal no nosso paciente. Tá ok. E como que a gente sabe se o animal está com dor, professora? Temos várias escalas de dor que nos ajudam a diagnosticar dor. Quando o proprietário chega na clínica e nos traz o animalzinho, por exemplo, para uma dor do tipo crônica ou aguda, temos várias escalas validadas, feitas muitos anos de estudo, que ajudam a diagnosticar, mas principalmente como observando o comportamento do cão ou do gato. Aí, quais as novidades da farmacologia, então, para a cura da dor, né, ou para amenizar essa dor? Então, o que a gente está trabalhando muito em pesquisa? Principalmente dor do tipo crônica e oncológica. Antigamente, se achava que o animal velhinho era normal não querer sair da cama, não querer passear, não querer brincar. Hoje sabemos que isso não é assim, sabemos que são também comportamentos de dor, e o paciente oncológico se beneficia muito mais do remédio apropriado. Antigamente, utilizávamos produtos, fármacos como morfina, e hoje sabemos que a morfina é extremamente imunossupressora e que, por exemplo, no pós-cirúrgico imediato, aumenta muito a chance de ter metástase e, desse jeito, diminuindo a perspectiva de vida do nosso paciente. Hoje em dia, já estamos mudando nossos protocolos, cada vez mais anestesia regional, cada vez mais anestesia local e outros novos fármacos, não são novos, são fármacos velhos, que agora utilizamos para outros objetivos, como a dor, como o caso da galapentina, antidepressivos tricíclicos, como a mitriptilina, pregabalina, amantatina, então galapentina, vários fármacos utilizados para tratamento de dor e as juvantes, que às vezes não são fármacos, acupuntura para dor, fisioterapia também para tratamento de dor nos nossos pacientes. Que bom que tem todas essas novidades aí. E nos casos dos pacientes que têm uma dor crônica, como que a gente pode dar mais conforto para eles? É essencial, ajuda do proprietário em casa, então o proprietário que não vai nos falar como está esse animal em casa, ir na casa do nosso paciente, analisar o espaço, se tem rampas, como que é o chão, onde ele está dormindo, se o potinho de água não está muito baixo, não deveria ser elevado, então pequenas coisas que nos ajudam e sempre instaurar um tratamento antálgico conhecendo o tipo de dor que temos que tratar e readecuando ele com reavaliações periódicas do paciente que volta na clínica utilizando essas escalas validadas, como é o caso, por exemplo, para os colegas veterinários, temos ótimas escalas desenvolvidas na USP, como é o caso da escala que a Fantoni e a Yasbek desenvolveram para dor oncológica, temos escala de dor da Universidade de Helsinki, da Brown, então para analisar diferentes tipos de dor ortopédica, oncológica e assim dar o melhor tratamento e avaliar se o nosso tratamento está sendo efetivo para o paciente. Que bom, professora. E falando dos médicos veterinários, aqui nós estamos tendo o módulo de anestesiologia, então qual dica que a senhora deixa para eles a respeito de esses médicos que querem se especializar nessa área? Então, essa área de terapia antálgica é uma área que vem muito ligada à anestesia e uma nova área de trabalho que se abre para o colega, mas antes de tratar dor, devemos primeiro, claro, saber sobre farmacologia, que fármacos e por que estamos aplicando ele, mas antes que isso, sobre fisiopatologia de dor e aprender a diagnosticar dor, que a gente pensa às vezes que sabe, mas aí no curso, na especialização, o colega que vem e faz nosso curso de anestesia, no curso de anestesia, a gente tem vários módulos. Dentro dos módulos, temos muitos ligados a tratamento de dor, com um módulo inteiro dedicado à anestesia local e regional e outro módulo completamente inteiro também dedicado somente a diagnóstico e tratamento de dor crônica, neuropática e aguda, claro. Ótimo, obrigada, professora. Obrigada a vocês pela atenção. Tirar esse tempinho aí para conversar com a gente. Se você se interessou em também fazer uma pós-graduação nesta área de anestesiologia, o Instituto Qualitas oferece este curso. Então, eu te convido a acessar o site da Qualitas para ter mais informações. Você também pode ligar para o nosso 0800-725-6300. Este foi mais um Entre Clínicas e a gente se encontra no próximo Até Lá. Obrigada. Até Lá, Adriana. Desdeors de EVERY hanno. Até Lá. O que é isso?